Oi gente, hoje eu tô aqui com a Maggie, que é a minha cachorrinha. Oi gente. Oi Maggie. Oi. Oi gente, eu vim fazer um vídeo super legal. Bom, a Maggie vai escolher aqui as slimes que eu vou misturar, gente. Eu vou mostrar pra ela, peraí, que eu vou dar ela pra vovó. Vovó. Ela não quer ficar aqui agora. Gente, vai ser o seguinte, eu vou escolher aqui duas slimes pra Maggie. Ela vai escolher entre uma ou outra qual eu vou misturar. Então aqui tem as minhas favoritas também. Então vamos ver se a Maggie me conhece bem pra saber qual slime é a minha favorita, né Maggie? Você tem que me ajudar. Então vamos lá. Mas antes de começar, já vai deixando muito like e se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não faz tipo. Então agora vamos lá. Já escolhi as duas primeiras slimes. Vai ser essa daqui rosa e essa daqui roxa. Então vamos lá Maggie, eu vou abrir aqui pra ela, pra ela cheirar a slime. Vai Maggie, escolhe. A rosa, ó, a rosa ou a roxa. Vai. Aqui. Vai, minha filha, por favor, essa, essa. Vai, Maggie. Roxa. Gente, então vai ser essa roxinha aqui. Vou mexer aqui nela pra colocar aqui na mesa, ó. Ela tá assim. E eu não lembro, a maioria dos vídeos eu não lembro, gente. Mas eu acho que essa daqui eu costumizei ela nos vídeos de reformando. Então essa daqui é a nossa primeira slime. Vou colocar aqui pra misturar. Agora vai ser essa daqui. E essa daqui que é uma butter. E essa daqui eu fiz na casa da Luisa Chassi. Então vamos ver qual é que ela vai escolher. Vamos lá. O cheiro dessa tá mais forte, mas não sei. E Maggie preferiu a verde. Será que é porque tá maior, alguma coisa assim, gente? Eu não sei. Mas olha, essa daqui foi a slime que ela... Ai, tá muito boa. Poxa, Maggie. Olha, gente. Tá massinha pura essa slime. Olha como tá. Tá muito gostosa, mas vamos misturar ela. Vou colocar aqui. Então agora bora pra próxima. Agora a slime vai ser essa daqui que eu fiz em live aqui no canal. E essa daqui foi da espuma de carnaval. Então vamos lá. Vai, Maggie. Espuma. Então vamos lá colocar essa daqui. Essa daqui tá um pouco mole e ela tem bastante glitter. Então, tipo, tá tudo aqui no fundo. Vamos lá colocar. Olha. Olha, gente. Tá bem mole. Mas ela tá muito boa também. Então agora vamos para as próximas slimes. Agora vai ser essas duas potes grandes aqui. Essa daqui é do vídeo dos corantes que eu misturei. E essa daqui foi do vídeo do reformando as slimes. Então vamos ver qual que ela vai escolher. Vamos lá. Vai, Maggie. Já foi. Esse daqui foi rápido. Ela ficou corante. Gente, olha quanta espuma que deu. Vamos lá. Olha isso. Nossa, tá muito gostosa. Essa daqui é só uma parte dela, gente. Eu tenho as outras partes também. E essa daqui são as maiorias das minhas slimes. Porque tem mais ali. Então, ó. Vamos ver como é que vai ficar a cor dessa mistura. Então já pausa o vídeo. Coloca aqui embaixo nos comentários que cor vocês acham que vão ficar. Próximas slimes são essas daqui. Essas daqui eu não lembro muito bem. Mas essa daqui eu sei que foi minha mãe que fez. Mas vamos lá. Vai. Slime da mamãe. Eu não sei. Ou slime da vovó, Maggie. Vai. Escolhe. Aqui. Vai. Essa. Então vamos lá misturar essa daqui. Eu não lembro. Nossa. Tá dura. Gente, que slime foi essa? Olha, tá bem durinha. Ih, gente. Essa daqui não tá muito boa não. Olha como é que ela tá. Tá bem dura. Mas vamos misturar ela e vamos ver como é que vai ficar. Agora vai ser essas duas slimes aqui que eu também não sei quando é que foi, que vídeo foi. Mas vamos lá. Vamos ver qual é que ela vai escolher. Duas azulzinhas. Vai. Vai, Maggie. Cansou de ficar escolhendo. E agora, Maggie? Por favor. Escolhe aqui, minha mamãe. Por favor. Essa. Essa. Tá bom. Tadinha, gente. Tá cansada. Mas vamos lá. Essa daqui tem glitter. Tem um monte de coisa, mas eu não lembro que vídeo foi, gente. É muito vídeo pra lembrar. Mas vamos misturar ela. Ó. Meu Deus. Tá muito lindo. Vamos lá. Agora temos aqui duas slimes com bolinha de isopor. Uma menorzinha, que foi no vídeo da receita de recriando. Não, na receita de seguidores. E depois eu recriei ela. Não, reformei, gente. Desculpa. Depois eu reformei. E essa daqui que eu fiz pra brincar mesmo. Então vamos lá. Vai, Maggie. Escolhe. Aqui. Tá aqui o potinho. Essa. Tá bom. Não precisa comer, não. Ela fia na cara. Obrigada. Vai. Então vai ser essa daqui. Olha como é que ela tá. Ela tá com... É açaí? É açaí, né? Que fala. Essa cor. Ela tá com a cor de açaí, gente. Vou colocar ela assim, ó. Olha. Nossa, tá muito linda essas cores de slime. Aqui tem as minhas duas slimes favoritas. E a Maggie vai ter que escolher entre uma delas. Temos aqui uma gloss maravilhosa. E essa daqui com bolinha de isopor, que eu amo muito. Que eu fiz em vídeo também. Vamos lá. Vai, Maggie. Escolhe. Vou ficar triste com qualquer uma, mas tudo bem. Vai, Maggie. Rosinha. Vamos lá. Então ela escolheu a rosinha. Ela é maravilhosa. É a minha slime favorita. Mas eu vou colocar aqui. E ela era normal. Eu fiz aquele vídeo de... Que vocês gostam de... Reformando. Eu coloquei várias coisas nela. E ela ficou assim. Aqui. Vou colocar ela aqui. Olha, gente, como ela era. Era, né? Linda. Tá bem brilhosa. Aqui temos duas slimes no mesmo vídeo. Que foi do vídeo da LOL Fashion Crush. Essa daqui foi eu que fiz. E essa daqui foi minha mãe que fez. Então vamos ver qual slime que ela vai escolher. Vai, Maggie. Slime da mamãe ou da vovó? Qual que você quer? Tá no meio das slimes, Maggie? E agora? Ah, essa daqui. Essa daqui? Tá mais pra cá. Então, minha slime. Vamos lá. Olha, também criou espuminha. Ó. É muito gostosinho, gente. Então, essa daqui é a slime. Olha. Tá muito boa. Vou colocar ela aqui. E as últimas slimes são essas daqui do vídeo do não escolher a barra de chocolate errada. Essa daqui tem chocolate e essa daqui foi a slime da minha mãe. Que essa daqui foi a minha. Então vamos lá. Vai, mãe. Vai, mãe. Vai, Maggie. Escolhe. Aqui. Essa daqui tem chocolate. Eu acho que é por causa do cheiro. Não sei. Mas vamos lá. Essa daqui é a normal, branca do desafio mesmo. Tá aí no canal. Então, ela é assim. Ela tá muito boa. Ó. E tem chocolate. Vou colocar ela bem aqui no meio. Vou espalhar ela aqui pra ficar bonito. Ó. Uau. Então, agora chegou a hora de misturar pra ver como é que vai ficar a nossa mistura. Então, vamos lá. Ó. Como é que tá? Vamos lá misturar. Uuuh. Olha que bolhão. Eu acho que vai ficar roxa, gente. Sempre as nossas misturas ficam roxas. Vamos ver se dessa vez vai ficar também. Uau. Olha que cê lembra essa bolha. Vamos lá. Uau. É muito legal fazer bolha com slime gigante, gente. Fica muito bom. Misturei bastante. E a cor ainda não pegou muito. Mas, tipo, a predominante tá cinza. Essa cor aqui. Cor de asfalto, né? Infelizmente. Achei que ia ficar um boxo. Quem aí acertou? Coloca embaixo no comentário. Mas ficou essa corzinha aqui de asfalto. Olha. Só que a slime, a textura dela tá maravilhosa. Ela ficou meio butter assim. Porque tinha bastante massa de aveia naquela slime verde. Eu acho que ficou. Mas, ainda tô misturando. Mas ficou essa cor assim cinza. E ela tá muito boa. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe o like. Se inscreva aqui embaixo no canal se vocês ainda não for cheat. Então, beijos e tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri